Sim, que é uma alegria hoje, Itauá vive esse momento de alegria, os presidentes das associações aqui presentes, da sede, porque é um momento importante, que é a ordem de serviço hoje, nessa tarde de hoje, de duas grandes obras que estão esperadas e estão solicitadas pelo povo de Itauá e não só de Itauá, de toda a região do Zemunza, de todos os municípios dessa região, que é a BR-020, a recuperação da BR-020, que é uma estrada estratégica, como disse aqui o Fernando Arcef, é uma estrada importante que liga o estado do Ceará à Brasília, aqui é a BR-Liga, Fortaleza, Brasília e, realmente, aqui todos os dias o nosso povo, de uma maneira ou de outra, utiliza essa estrada para se locomover para vários municípios e, principalmente, para Fortaleza, quer seja pelos motivos comerciais, porque pela rota que Itauá, estrategicamente, junto com todos os municípios, já faz, e o desenvolvimento econômico, o comércio, que ele é diário e é contínuo, é também pelas motivações de saúde, de educação, enfim, todos os motivos que a gente tem, que faz parte da nossa natureza humana, o ato de ir e vir, de se locomover, de um local para o outro, nós precisamos de acesso de estradas.